Dois jovens de Pato Branco, Gustavo e Matheus, são inspirações de superação no esporte, eliminando as limitações impostas pela deficiência. No Campeonato Brasileiro de Paratai Kondô 2023, eles enfrentaram os desafios e conquistaram títulos. Matheus Carneiros sagrou-se campeão na classe P21 Ponsai, mostrando sua habilidade e também determinação. Foi uma experiência nova, eu aprendi bastante, eu entendi como funciona e eu espero conquistar mais objetivos. Na categoria K44 Luta, Gustavo também brilhou como campeão. Ele compartilha a experiência ao descobrir que havia vencido a competição. Eu estava meio nervoso, né, era o primeiro brasileiro, mas aí logo de manhã eu ganhei de W.O., né, aí já apareceu lá que eu tinha ganho e já fiquei mais tranquilo. A competição, que reuniu mais de 200 atletas, foi realizada em São Paulo. Claudione Silva desempenhou o papel de treinador dos jovens talentos de Pato Branco, preparando-os para alcançar o sucesso no campeonato. A gente fica muito emocionado como professor, como treinador e, acima de tudo, como pessoa, né, porque quando a gente começou esse projeto de incluir crianças especiais no quadro dentro do Taekwondo, a gente não sabia como que ia ser, mas a gente tinha um sonho, de a gente trabalhar com eles, com o apoio das famílias, para, acima de tudo, mostrar a superação de que cada ser humano tem, né. Então, eles, com todas as suas limitações físicas que têm, hoje se destacaram e são campeões brasileiros. Pela primeira vez na história, né, do município de Pato Branco, nós temos dois campeões brasileiros de para de esporte dentro do Taekwondo. Para o professor, essa vitória vai além do valor de uma medalha, servindo como uma verdadeira fonte de inspiração. O triunfo dos jovens atletas é um exemplo motivador para todos, mostrando que não há limites quando se trata de alcançar os sonhos através do esporte. É superação dos seus limites, né, é superação, é você saber que tudo que você sonha e que você acredita, você pode conseguir, indiferente das limitações físicas ou psicológicas que você tenha, né. Eu acho que o que fica acima de tudo é essa questão de superação mesmo. E aí Legenda Adriana Zanotto